Mais um batidão, certo? Tem energia daí, segurei Cama vazia, lençol, malta Fico maçucada, esse cara sou eu Vou com os amigos, bebê lá no bar E logo em seguida eu começo a chorar Cama vazia, lençol, malta Fico maçucada, esse cara sou eu Vou com os amigos, bebê lá no bar E logo em seguida eu começo a chorar Ela foi embora e me deixou Onde foi parar o meu amor? É ver um homem chorando em paixão O matério foi que ela fez comigo Fez o chute, o sapatinho, o meu coração O que era doce, de repente virou fé, fé, fé Amargou, amargou a minha vida Foi derretendo o peito no vento e algodão Acelerou, acelerou o meu coração Fazendo erro de chocar com a solidão